Olá, boa noite pessoal, nem sei se tem muita gente ainda. Enquanto a galera está entrando, a gente vai falar um pouquinho de como foi o congresso hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Luisa Calassi, eu sou atleta de flag fútbol. Eu estou ajudando a agir aqui nesse projeto que a gente essa semana divulgou o projeto da seleção, da seleção brasileira feminina de flag. E hoje a gente trouxe a CT aqui para a gente conversar um pouquinho de como vai ser esse projeto, né? As expectativas, os objetivos, passar um pouquinho para vocês, qual é a ideia daqui para frente. Enquanto a galera está entrando, a gente vai falar um pouquinho hoje de como foi o primeiro dia do congresso de técnicos de flag fútbol. Eu não sei se todo mundo está sabendo, a galera de repente que está aí participou e estava lá. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi, né? Em relação às expectativas, o que vocês esperavam e como foi esse primeiro dia e um pouquinho da expectativa para amanhã também, né? Certo. Eu fiquei surpresa que vieram técnicos de vários lugares, né? Então teve gente de Palmas, teve gente de vários lugares que eu fiquei muito surpresa de estarem aqui. Então fiquei muito contente com o grupo que veio, com as pessoas, o tanto que a gente interagiu e trocou muita ideia, muita informação, que eram os objetivos desse congresso, trocar ideia entre os técnicos. Então acho que esse ponto foi muito positivo e a gente tende só a melhorar o flag aí com essas ações. E a Gui e a casa também apresentaram a palestra hoje, né? O que vocês acharam? Como é que... Sim. Nossa, foi super legal. Eu falei um pouquinho sobre periodização de temporada, então como organizar a temporada da sua equipe. E é bom assim que os técnicos vêm com a bagagem que eles têm das equipes deles, mas tem muita troca. Então eles tiram muitas dúvidas, a gente aprende com eles, a gente dá informação. Então a ideia foi dar um pouco mais de ferramentas para que eles conseguissem tornar o trabalho deles mais fácil. E acho que deu para fazer isso pelo menos um pouquinho. Foi legal, foi legal. A troca foi bem legal, né? A galera participou, foi bem interessante. Sim, sim, foi bem dinâmica. Você também, né, Carla? Deu uma palestra lá falando um pouquinho sobre o playbook de ataque e defesa, ajudou um pouquinho com a análise de vídeo. O que você achou? Pois é, foi muito bom. Como a Gui falou, a gente tenta passar um pouco da nossa experiência, recebe muita coisa de volta também, coisa que sempre faz a gente evoluir também. Trabalhamos um pouco com a análise de vídeo e plano de jogo e amanhã vamos continuar com a análise de vídeo e plano de jogo, com uma atividade diferente, uma interação maior com o público. Vai ser bem interessante, vai ser muito bom. Você estava lá também, né, Letícia? Participando, mas do outro lado. Como é que foi para você esse primeiro dia? Estava lá assistindo com uma outra visão, eu estou como espectadora, então foi muito legal ver os outros técnicos conversando e comentando sobre conteúdos que a gente organizou junto e que elas organizaram junto e estou adorando. Estou ansiosa para o próximo dia. Ah, legal. E aí, Gê, como é que está a movimentação? Esperar mais um pouquinho? Tem 10 pessoas, 11 pessoas assistindo aqui. Um beijo aí para a Carol, da Lusa, para o José Andréia lá do Corpá. Vamos começar a apresentar o que são essas jovenzinhas, jovenzinhas experientes. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas acho importante a gente, nesse início de trabalho, é uma coisa que a gente vem conversando muito nesse início de trabalho, mostrar para vocês as pessoas que estão por trás de tudo que vai acontecer daqui para frente. Como o Congresso hoje foi um primeiro passo desse projeto, então vou deixá-las à vontade para falarem um pouquinho delas, para vocês já começarem a se familiarizar com essas mulheres maravilhosas que vão comandar a seleção no próximo ciclo. Tenha vontade. Bom, meu nome é Vitória, é Guilhielmo, tenho 27 anos, serei a Head Coach da seleção feminina, estou nesse desafio aí agora importante e desafiador bem gostoso. Jogo flag, joguei flag por 10 anos, há dois anos atrás parei de jogar, foquei um pouquinho mais na minha carreira, fui técnica de algumas equipes, uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, com o São Paulo Storm e o ano passado fui técnica da defesa da seleção. Agora esse ano, depois de montar um projeto bacana e tal, fui convidada para ser a nova Head Coach da seleção feminina. Rapidinho, só dar um recado. Galera, a intenção aqui é a gente apresentar o projeto, mas a gente quer que vocês participem, então nesse primeiro momento elas estão se apresentando e se vocês tiverem perguntas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar para elas sobre o projeto daqui para frente, por favor, pode mandar, a gente está aqui acompanhando tudo o que vocês estão falando, a ideia aqui é apresentar o projeto para vocês, então quanto mais vocês perguntarem, melhor, tá? Cara, a sua vez. Eu sou Ana Luísa Casarim, também tenho 27 anos, jogava flag, comecei em 2011, joguei até o início desse ano, depois disso eu aposentei, participei da seleção brasileira nas eliminatórias no Panamá e no Mundial dos Estados Unidos de 2016, participei como treinadora também de equipe de flag masculino e feminino, tanto da parte da defesa como de ataque, mas estou como coordenadora ofensiva, que é o que eu mais conheço, mais estudo, mais tenho foco. Bom, eu sou a Ingrid Camargo, tenho 26 anos, mas me sinto como guide, minha trajetória é muito parecida com a da Casarim, no flag, então desde 2011 eu sou atleta, tenho todo esse tempo de experiência como atleta defensiva, tive a oportunidade de atuar também nas eliminatórias e no Mundial dos Estados Unidos como atleta defensiva, já na temporada de 2018 eu fui convidada para participar da comissão técnica como auxiliar defensiva ao lado da Vicky, foi difícil, foi legal, mas a gente fez um bom trabalho e agora vou atuar como coordenadora defensiva nessa temporada de 2019 e 2020, tentando chegar com tudo aí no ano próximo Mundial. Eu sou a Letícia, diferente delas eu entrei no flag por outros caminhos, elas entraram como atletas e eu entrei pela entrada profissional, eu sou também formada em educação física, entrei como professora de escolinha de futebol americano, de flag, fui me apaixonando e virei atleta do São Paulo Storm e nessa última temporada eu fui atleta do USP Red Pandas, então já comecei a me encaminhar mais na área do flag feminino e esse ano eu recebi a proposta para ser auxiliar da casa e trabalhar com as meninas da seleção na parte do ataque. Então é isso galera, essa equipe a princípio, a Vicky como head coach, a Guide como coordenadora defensiva, a Casarim como coordenadora ofensiva, a Letícia como auxiliar ofensiva e tem uma vaga ainda que está meio em aberto, que é a de auxiliar defensiva, então vocês ainda pretendem preencher essa vaga, não é isso? Ainda não tem uma pessoa definida, mas a ideia é que a comissão base seja formada por vocês quatro, mais essa pessoa que virá a ser escalada, né? Sim, e além dessa pessoa que vai ser escalada, a gente pensou também em pegar pessoas especialistas por posição, então pegar algum QB experiente ou uma QB experiente para auxiliar em alguns treinos com coisas que a gente não consegue ver, dar uns feedbacks a mais com coisas que a gente conversar com essas pessoas auxiliadas por posição, também temos essa ideia, mas a base da comissão serão as cinco pessoas com head coach, coordenadores e auxiliares. Mas vocês vão convocar essas pessoas, se alguém tiver interesse em ajudar ou trocar alguma experiência com vocês, pode entrar em contato? Eu tenho um melhor contato com certeza, a gente tem algumas pessoas em mente já, mas podem entrar em contato, a gente conversa e toda ajuda é bem-vinda, toda troca é bem-vinda, a gente pensa em agregar o maior número de pessoas nesse projeto. Uma coisa aí, gente, para a gente... Por enquanto não, só a galera chegando para assistir, a Beta está assistindo, a Safety está assistindo, o Aeto que já estava lá no congresso hoje, também já está aí, e ó, chegou uma pergunta. É, a gente vai falar disso, o Cid nem está perguntando, com a renovação da equipe técnica, quais são os projetos da seleção? Elas estão aqui para isso, chegou na hora certa. É isso, galera, mais uma vez, a gente está... Essa semana a gente fez um anúncio da comissão técnica oficialmente, apresentou as meninas para vocês na página do Flag Futebol Brasil e a gente está fazendo esse primeiro encontro aqui justamente para a gente discutir o projeto, porque a ideia é que esse projeto só vai funcionar se tiver a participação de todo mundo e é feito para as atletas, né? Então não adianta esse projeto ficar aqui só entre elas como discussão ou apresentar isso para vocês de maneira simplesmente escrita. Então a ideia aqui é que elas tirem dúvidas, expliquem passo a passo, é óbvio que as coisas podem mudar, mas o planejamento está bem legal, então a gente vai começar agora explicando para vocês um pouco do que se pretende nesse ciclo, visão do, obviamente, o Mundial 2020 na Coreia. Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho do objetivo, né? Quais são os objetivos que vocês têm nesse primeiro momento, quando vocês formaram a comissão, o que vocês pensam em atingir nesse ciclo de dois anos, né? Pode. E aí vocês podem ficar à vontade. Eu vou complementar a pergunta que a Jéssica Maíze já mandou. E o que vocês acham que muda com essa comissão técnica inteira feminina na frente da seleção? Bom, falando um pouquinho dos nossos objetivos, a gente pretende, primeiramente, evoluir o nível do flag futebol nacionalmente. Então a ideia da seleção é trazer tanto conteúdo para os outros times, para as outras atletas, para dar mais bagagem, fazendo com que o flag brasileiro cresça. Esse é o nosso principal objetivo. Falando sobre a seleção em si, a gente quer, obviamente, melhorar o ranqueamento no próximo Mundial. Então atualmente nós somos sexto, a gente quer subir um pouco mais e a gente sabe que potencial a gente tem. A gente viu isso no último Mundial, inclusive, né? E a própria evolução desde o primeiro Mundial, que o Brasil participou, para o último foi uma evolução muito grande e a tendência é que para o próximo ano a gente consiga evoluir ainda mais, né? Outra coisa legal também é que pela primeira vez esse projeto está começando agora. O Mundial desse ano acabou de acontecer, o Mundial que acontece de dois em dois anos e o projeto logo assim que acabou o Mundial, as meninas já botaram a mão na massa, o projeto já começou a ser elaborado, foi apresentado, foi aprovado e hoje o Congresso de Técnicos que teve hoje já foi o primeiro passo desse projeto. Então eu acho que isso é um passo importante se a gente está pensando em evoluir, né? Para evoluir precisa começar a tomar atitudes diferentes. Eu acho que isso também é legal, essa proatividade que vocês tiveram de dar início ao projeto desde já, né? E não esperar ficar, faltar seis meses, um ano para o Mundial para começar o projeto, né? Sim, a gente quis começar o projeto cedo até mesmo porque a gente tem um plano em mente e a gente precisa, além da gente se preparar, a gente precisa que as atletas se preparem. E para que as atletas se preparem a gente precisa de outros técnicos preparados com uma metodologia mais ou menos, né? Que pelo menos elas consigam chegar para a gente já entendendo o que a gente está falando. Então, para isso que serviu esse Congresso de hoje e de amanhã. Para a gente conseguir passar informações para os técnicos, para eles chegarem nas suas equipes e conseguir elevar o nível das atletas. E aí a gente vai pegar essas atletas que a gente vai discutir depois como vai ser o processo. Mas vai tentar evoluí-las tecnicamente, individualmente e depois taticamente para a gente chegar a um nível lá em 2020 bastante competitivo. Então, precisa começar muito cedo a fazer isso. É, tem um motivo para começar agora, né? Então, vamos começar falando um pouquinho de uma dessas etapas, né? Que é importante para essa evolução, que são os Camps por Posição. Explica um pouquinho o que é esse Camps por Posição e qual o objetivo de vocês com cada Camp que vai ser realizado logo no início do ano que vem. Legal. Os Camps por Posição são abertos, né? Então, qualquer pessoa pode ir e é especialista para alguma posição, como o nome já diz. O nosso objetivo com esse Camp é com que a gente melhore o nível técnico das atletas. Que a gente passe informações técnicas, melhore o nível técnico e vá moldando as atletas e formando atletas nas posições que a gente quer, como a gente quer. Da forma que a gente acha bacana, para depois, nos Camps regionais, como a gente for fazer, elas chegarem com uma bagagem pensando, hum, elas querem isso, nós treinamos isso. Então, é basicamente para ensinar, para trocar experiências e não para selecionar ninguém. Esses primeiros Camps são para a gente se conhecer, passar conhecimento e evoluir cada posição separadamente em um final de semana de imersão só sobre aquela posição. Vão ser três, né? Quais são as posições? São três Camps e divididos em que posições? Vão ser três Camps. O primeiro vai ser de quarterback, o segundo de recebedoras e o terceiro de defensoras. É, e qualquer uma pode ir lá, se inscrever e fazer a clínica, o training camp. Não tem nenhum tipo de restrição. Não tem nenhum tipo de restrição. O bacana é que a pessoa seja da posição ou queira ser daquela posição, né? Mas se ela não for e quiser ir para aprender e melhorar, não tem problema lá em uns três e em dois, não tem problema nenhum. São Camps abertos, a gente vai colocar um link para a inscrição, né? Além da nossa comissão, vão ter pessoas especialistas que vão ajudar a gente nesse Camp, trazendo experiências novas e técnicas que a gente acha bacana. e provavelmente vai ter uma pequena taxa de inscrição para ficar com custos de água, de campo, de como for, né? Nada absurdo com a estrutura do evento. Então, basicamente, um link para a inscrição, vem quem quer, vamos todos evoluir. E aí, tecnicamente, socialmente, tudo nesses primeiros Camps. É, e o primeiro Camp já tem data marcada, não é isso? É 19 e 20 de janeiro. Perfeito. Que é o Camp de QB. Em São Paulo. E isso, o Camp vai ser em São Paulo. Algumas informações ainda estão sobre o local, em relação ao valor, em relação à taxa. A gente ainda não tem ainda como passar, mas a data está confirmada. Então, se a galera quiser se adiantar, já se programar para ter esse final de semana para participar do Camp, já pode se programar. É importante que se programe, porque a ideia é que a gente consiga atingir o máximo de pessoas. Mas, se tiver promoção de passagem, já pode contar, porque o Camp será, né, será lá, será com você. Vai acontecer, vai acontecer, de qualquer jeito. A Carol está perguntando como funcionarão, vocês vão explicar. E haverá um prazo para escolher? Tipo, primeiro vão acontecer esses Camps por posição, só depois de tudo isso que vai ter uma convocação ou algo do tipo? Como que vai funcionar? Esses Camps por posição não são nada para selecionar ninguém, né? Então, depois disso, a gente vai fazer alguns Camps regionais que a gente vai explicando melhor como funciona ao longo da live. Os Camps por posição são puramente para ensinar e trocar experiência. Para a gente evoluir as posições, formar novos QBs, formar novos WMs e evoluir aí o flag nesse quesito. Não só formar, como aumentar o nível, né? Você é um atleta experiente, já joga há muitos anos. Ainda assim, não pense que sabe tudo, sabe? É sempre um aprendizado, é sempre importante você participar desses eventos. A Maria está perguntando as datas. Depois vai sair as datas tudo direitinho. A princípio, a primeira data confirmada é 19 e 20 de janeiro. É a única data fechada ainda. Depois elas vão passar por cima o cronograma por mês do que vai rolar. O mais rápido possível, pelo menos. É, no final da live a gente vai, depois quando a gente vai disponibilizar o link da live, a gente vai disponibilizar o link do projeto também. E aí tem algumas previsões, principalmente em relação a mês, né? Desses Camps. Quando a previsão deles acontecer, a gente não tem como definir datas, mas como a Bic falou, a ideia é que elas consigam definir o mais rápido possível porque é o melhor para todo mundo, né? A ideia é que o máximo de pessoas consigam participar, então a tendência é que tudo consiga se resolver com certa antecedência para facilitar a vida de todo mundo. Mas já para se prepararem, o de recebedoras vai ser em fevereiro e o de defensoras em março. Não tem o final de semana ainda, mas será em fevereiro e março. Ok. Vamos falar de seleção das atletas, né, Cássia? Acho que é um assunto que muita gente está, inclusive, aqui ansioso, já queria que o primeiro assunto fosse esse. Porque, como vocês falaram, esse camp por posição não é para selecionar atletas, né? Isso, ele é um camp justamente dentro daquele objetivo que vocês falaram no começo, que é de evoluir o esporte no país. Então, esse primeiro momento não tem nada a ver com seleção de atletas. Mas como vai ser essa seleção? Só antes de entrar, acho que é uma pergunta boa, interessante, que o Davi pergunta, QB Sub-16, pode participar do camp? Pode, né? Pode e deve. Sim. Ok, Davi? Pode. É isso. Agora entramos na seleção. Agora entramos na seleção. Como vai ser esse processo? Mentira. Como vai ser esse processo e qual a expectativa de vocês em relação a isso? Vamos lá. Quer falar? Pode falar, Cássia. Então, vamos lá. Depois dos camp por posição, nosso objetivo é atingir o maior número de atletas possível. Então, nós organizamos um cronograma para fazer camps regionais, né? Então, em várias regiões do Brasil. Então, nós vamos até vocês, na maioria das vezes, não em todos os locais, porque ainda é quase impossível, do tamanho do nosso país, né? Então, serão camps regionais abertos. Se inscreve quem quer, vai quem quer e todas podem participar desse camp de seleção. Um pouquinho diferente do ano passado, que a gente fez os camps abertos também, mas com indicações de time. Dessa vez não tem indicação, vai quem quer, né? E se inscreveram, tá afim, tá interessado ali, o camp vai ser perto da sua região, no sul, no sudeste, aonde for, tô interessado. Sou aqui de um time do sul, quero participar, é só me inscrever e ir para o camp. Isso entra dentro do que a casa falou, né? A possibilidade, vocês têm a possibilidade de fazer esses campings porque tá começando agora esse processo, né? Então, a gente tem um tempo um pouco maior, então você consegue dar oportunidade para essas reuniões, diferente do que aconteceu nos outros anos, né? A coisa precisava ser corrida, você precisava definir mais e mais rápido quem seriam as atletas convocadas, né? Então, nesse primeiro momento, como você mesmo falou, dentro do que vocês estão pensando no projeto, cabe esse formato, esse novo formato. Com certeza. E além das atletas, o que é importante também para esses camps regionais, dentro do link também vai ter uma parte para os técnicos se inscreverem para participarem junto com a gente desse camp. Então, além das atletas que vão ser selecionadas, os técnicos dos times da região, tudo, podem participar com a gente, ajudar a gente no camp, trocar informação, a gente passar exercício junto com a gente, trocar ideia, então vai ser uma coisa bacana também. Vamos só passar as regiões rapidinho, só para a galera já ficar... vocês sabem de cabeça não, peraí, não é, não é, não é, não é, tem aqui, tem aqui, tem aqui, é... Região 1, em abril, é a previsão, lembrando que tudo que está sendo dito aqui é previsão, mas é óbvio que a expectativa é que aconteça nessa data, né? Em abril, a ideia é que aconteça o camp da região Sudeste 1, né? Que é São Paulo capital, mais o Rio de Janeiro. E esses camps vão ser um em São Paulo capital e um no Rio de Janeiro. O que a gente vai tentar fazer é otimizar e ser no mesmo mês esse Sudeste 1. Em maio vai ser o do Centro-Oeste, certo? E aí vai ser o Campo Grande ou Brasília, certo? A ideia é que seja em um desses dois locais. Esses dois locais. Em junho, Sudeste 2, que é São Paulo interior, mais Santa Catarina. Com o Sul, sim. Em julho, seria a região do Norte, que é em Manaus. Tudo previsão, mas a ideia é que aconteça em Manaus. E em agosto, região Nordeste, Rio Grande do Norte. Um ponto importante, né? Que uma das pessoas da confederação vai entrar em contato com gestores, com federações das cidades de vocês para tentar organizar, contar com a ajuda de vocês para campo, para tudo mais, durante esses campos regionais, porque eu não conheço, por exemplo, um campo em Manaus para a gente fazer esse campo. Então, a gente vai trabalhar em conjunto, em todas as formas, o tempo inteiro do projeto. O José está perguntando, ele está falando, né, que no Sul o flag já está bem enraizado. Qual a expectativa de vocês para um camp na região Sul? E ele pergunta também se cada camp tem um número X de aprovadas. Vamos lá. A expectativa com o Sul é muito grande. Então, nós tivemos uma atleta que acabou de começar o flag, né, que foi a Gabi, que foi para a seleção. Então, ela foi para o Mundial. Então, a expectativa que a gente tem do Sul é muito grande. A gente vê que vocês estão evoluindo muito, tem campeonatos muito bacanas por aí, né? Então, eu, particularmente, tenho uma expectativa muito grande de conhecer todos os atletas aí dessa região. E não tem um número de cada camp. As atletas que se destacarem, que vão se destacando, nós vamos organizando. É a parte mais difícil da seleção, que é escolher as melhores atletas. Então, as atletas vão se destacando, nós vamos conversando entre a comissão o tempo inteiro, muito, 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 para definir quais são as vagas, quantas são as vagas, quem vai, de onde vai e por que vai. A Lúbia só pediu para repetir rapidinho a previsão para o camp do Centro-Oeste. Acho que é maio. É maio. Maio. A previsão é que seja em maio. O Casarim, o primo perdido da Casarim, que é lá de Campinas, né? Ele está perguntando se vai ter seleção para CT. Para completar a última vaga? Ah, não consigo não. Mas vocês podem mandar, conversar com a gente, não tem problema nenhum. Tem um e-mail nosso que vocês podem mandar, que é ctflagbrasil.com e a gente vai conversando. Então, esse congresso de técnicos já foi um primeiro passo para a gente conhecer novos técnicos e trocar experiências e tudo mais. E a gente vai complementando, né? Então, mandem currículo, não, né? Mandem conversas, experiências, vamos conversando, que é possível, sim, uma pessoa que a gente não conhece estar na CT e estamos em busca disso, sim. Mas você já tem um nome? Vamos lá, todo mundo quer saber. Pode perguntar, se vocês não perguntam, eu pergunto. Já tem um nome? Não precisa nem dizer quem é nesse primeiro momento, mas já tem algum nome em mente? É uma vaga que está completamente aberta? Para auxiliar defensivo? Para auxiliar defensivo. Eu tenho um nome em mente. E você, Gui, de que tem essa clara aí? Olha, eu não tenho um nome definido em mente. Acho que a janela ainda está aberta. Vai depender muito da proatividade da pessoa, do tipo de pessoa, de estar aberta a aprender, ajudar e não vir só com a experiência travada dela. E está aberta, está aberta mesmo. E vocês têm alguma previsão de quando vocês querem fechar isso? Isso não é mais importante? Não, é importante, sim, porque a pessoa tem que participar da construção do projeto com a gente. Então, não adianta ela chegar no meio do caminho, ela tem que chegar agora. Então, acredito que nas próximas semanas a gente já tenha fechado esse próximo nome. Esse nome está na mente de vocês, né? Será? A gente está com o espectador do Nuguai. Olá! Silvana Pérez. Ela acompanha a página, me acompanha já há um tempo. Eu acompanho. Quem foi? Olá, Silvana. Além do congresso, que a gente está sendo organizado agora, vão ter outras atividades no ano que vem, né? Assim, além da questão dos camps, além de tudo que está sendo organizado pela seleção com esse Pies, a gente tem alguns, mas outros, os dois eventos que podem acontecer, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Que é a Copa América e o evento Desafio Brasil. Inclusive, a AG pode até explicar melhor como é que vai ser, qual é a ideia desse evento. Então, vamos falar primeiro da Copa América e aí, o que é essa Copa América, quando ela vai acontecer, qual é a previsão, o que você já tem de informação para passar aí para a galera? Certo. A Copa América é a previsão que aconteça realmente em agosto de 2019, tem uma previsão, não tem um lugar definido ainda, né? Queriam que o Brasil sediasse, mas ainda não conseguimos organizar um campeonato desse porte, mas logo, logo estaremos lá, né? Falamos que no próximo seríamos nós, mas nesse primeiro não gostaríamos. Para a preparação da seleção vai ser de extrema importância, né? Você disputar um campeonato internacional que seja a Copa América, amistosos, o que for. Então, eu espero muito que aconteça em agosto de 2019 a Copa América. Não tem ainda todos os times que têm interesse, né? E nunca teve, a Copa América é um evento novo, né? Quem está organizando, quem está por trás disso? Como é que surgiu essa ideia? O novo presidente da IFAF Américas é o Parameño, é o diretor Parameño e ele é apaixonado por flag, o flag no Panamá é maravilhoso. Então, eu acredito que a chance é muito grande de ser no Panamá, de novo, e que vá acontecer. É, eu esqueci, né? Panamá, provavelmente. É, minha aposta. Panamá ou México? Mas eu acredito que o Panamá vai... Dá mais atenção que um dia vai ser na Coreia, de repente a Copa América... É, eu vou ter um pré-mundial. De repente, estava ali, pô. De repente, estava reclamando que era longe antes. Mas a gente achou do cara, né? A gente achou do cara. Não tinha nada. Nossa, mas não importa, né? E o evento Desafio Brasil? O que é o evento Desafio Brasil? O Desafio Brasil, na verdade, é um projeto para manter as meninas ativas durante não só ano de mundial. Antes não tinha a previsão da Copa América. A Copa América é uma coisa nova. E aí, eu construí, dei a ideia para a outra seleção antiga ainda, a CT antiga, de fazer um torneio que movimentasse o Brasil, unindo aí todo mundo, promover uma integração entre as atletas e a comissão técnica. Então, o Desafio Brasil vai ser todo mundo que passar aí pelos Camps, as coaches vão fazer um draft e vão montar os seus times. Eu vou ganhar. Cada uma delas terá uma equipe. Eu não. E essas equipes vão se enfrentar num fim de semana de jogos. Então, o nível tende a ser ótimo. Não vamos ter só 15 atletas na seleção. Vamos ter uma seleção de 60 atletas, pelo menos, ou até 75, quando entrar o próximo. Mas o próximo membro, sei lá. Então, a tendência é vai para o Escapes, mostra serviço. Você pode ser selecionada por uma delas para participar desse grande evento aí que, além dos jogos, terão clínicas e tudo mais. A ideia é fazer um evento bem legal, grande, ter mídia, para a gente elevar o sucesso aí do FLEG e mostrar o FLEG para o Brasil todo, né? Para quem não conhece nada, só conhece a NFL e não sabe o que está perdendo. O grande objetivo desse evento é promover o FLEG, né? Então, fazer clínicas para pessoas que não conheçam, promover o FLEG em si, com as atletas da seleção participando dessas clínicas. E fazer os jogos e se divertirem, né? E, em geral, até mais a socialização entre as atletas. Obrigada. Se nós falamos de divertir, não esperou terminar? Eu não falei nada. E eu vou ganhar. Estamos juntos, meu time. Foi casaria, não foi nem nada. A previsão é segundo semestre, né? Do de 2019. A ideia é que... Vai depender um pouquinho da Copa América, né? Se for realmente em agosto, tem muitos gastos e tudo mais. Mas o desafio Brasil vai acontecer, né? Nem que seja o último evento da nossa preparação, nem que seja pós-mundial, ele vai acontecer. Pós-mundial não. Começou de 2019? Hã? Já viu pós-mundial? Já viu o Brasil esse ano. É, ano que vem. Sim, mas se tiver a Copa América, se for muito caro e tudo mais, ele vai acontecer em algum momento. No primeiro semestre ou depois, ele vai acontecer. Está dentro do planejamento e aí precisa ver como as coisas vão andar. Até porque se a Copa América, se tiver, se realmente acontecer, vai ser um gasto. Então, assim, está dentro do planejamento, né? Sim. É a... Letícia, linda, lindona. Pode ficar rosa, gente. Não, mas é um hirvelo. Muito bom, muito bom. É anônimo, não tem nome? É a Jaqueline Moura e a Bruna Júnior. Muito obrigada. Seguidas. Ah, só a Ana do Minha Bruna. Obrigada, gente. Carinho é muito importante. A Andreia chegou atrasada e estava com a internet ruim. Ela tem como fazer um resumão, só pelo menos a parte, explicando sobre os camps. Os camps sobre posição ou os camps de seleção? Não, vamos falar rapidamente. É, vamos resumir tudo, né? A gente vai ter camps por posição em janeiro, fevereiro e março. Então, acertei, né? Perfeito. Camps por posição, ou seja, QB, recebedoras e defensoras. Esses camps são abertos e não são para selecionar atletas. Menores de 16 anos podem participar. Podem participar. O de janeiro já tem data, né? O de janeiro já tem data. 19 e 20 de janeiro em São Paulo, que é o treino de QBs. E logo após esses camps de QBs, por posição, a gente vai fazer camps regionais. A gente vai visitar várias regiões do Brasil para fazer camps regionais. Mas aí sim, para começar a selecionar atletas. E também são camps abertos. Qualquer um pode ir lá se inscrever e participar. E depois, uma coisa que a gente não falou, né? Depois a gente vai selecionar e fazer camps mais fechados. Fechados, sim. Já visando, assim, o mundial mesmo. Fechando o playbook, começando a parte tática bem forte. Mas aí é mais para frente. É a parte final do... Talvez, mas não vai fechar nesse primeiro momento ali. A gente vai fechar ao contrário, né? É só já afunilar um pouquinho, ter um número mais de 12 mil de atletas. Para vocês já irem trabalhando com o foco mais específico no mundial, né? E para elas começarem a treinar juntas também, né? Porque região, você não vai trabalhar com aquelas pessoas da mesma região. Depois que se torna nacional, é muito diferente. Muda muito. Se eu não me engano, depois dos camps regionais todos, a gente vai fechar um grupo para um camp de 40 atletas. Nesse primeiro afunilamento. Vai ser difícil. E ela mandou aqui, posição! De posição, então. Fala mais isso aqui. Só como vai ser o processo por posição. Então, é um quente aberto que é dedicado mais a partir técnica, né? Desenvolver as atletas tecnicamente. Por posição. Sim. Técnica, táticas específicas do flag. Coisas que a gente procura num bom QB, num bom recebedor, num bom defensor. O Bruno pergunta se nesses eventos todos poderá ter torcido. Sim. Acho que na maioria deles, sim. Depende de onde vai ser, né? Depende de onde vai ser. Nos camps, geralmente, a gente deixa aberto para as pessoas irem assistir, mas tem algumas regrinhas e tal. Depois a gente conversa melhor sobre isso quando estiver mais perto desses camps. Quando tiver local também, né? Sim, sim. Depende também de onde vai ser, em relação à estrutura. Tem lugar que não é certo, né? É, mas se você quiser, você não consegue levar as pessoas para participar, né? O Sidney, ele está perguntando de que forma as equipes do Brasil apoiam a seleção. Boa pergunta. Sidney, como a sua equipe apoia a seleção? Acho que essa é a resposta, né? Nossa, foi ele. Na verdade, é emoção, sabe? Eu te recuperava. É emoção. Bom, eu já fui atleta por três mundiais e técnica em um. Então, acho que a maior forma que as equipes conseguem apoiar nós, né? É com local de treinamento, material, emprestando, ajudando com estrutura, ajudando com toda a logística para um camp funcionar. Esse foi... Essas são as formas que as equipes mais nos ajudam. Às vezes a sua própria equipe já tem uma parceria com algum local na sua cidade que a gente não conhece. Então, essas ajudas locais são muito bem-vindas, muito bem-vindas mesmo. Elas vão ajudar muito os progressos aí dos campos. E tudo o que vocês quiserem, tiverem vontade de ajudar, de conversar, de... Enfim, estamos abertos a nos ajudar. A Núbia está elogiando a casa, que você jogou demais, que você sabe muito de flag, e que ela tem certeza que você vai agregar demais na comissão técnico da seleção. Que alçante! Tinha mais um pouquinho... Manda mais perguntas aí. A Andréia pergunta. Parabenizou pelo congresso, que está saindo demais, elogiou bastante. E ela está perguntando se tem a previsão para outros eventos desse tipo, para capacitação de técnicos. Sim. Nós queremos tornar isso um evento que aconteça todo ano, ou que aconteça em vários lugares do Brasil, que não seja o primeiro e único. Nós queremos que, sei lá, na sua cidade, vocês querem capacitar técnicos, querem conversar, fazer treinos, capacitação teórica e prática, nos convide. Se tiver data no calendário, nós vamos, vocês vêm, a gente vai se organizando. Mas a ideia é que tenha muitos outros eventos, como esse, para técnicos. Eu entendo que eles podem ir nos campos também. Podem acompanhar de perto as nossas metodologias, as intervenções das atletas, para continuar passando isso para o resto da equipe. Perfeito. Boa lembrança. E uma coisa importante, nós vamos disponibilizar o projeto inteiro para vocês no site. Então vai estar tudo escrito, detalhado, objetivos, datas, tudo que a gente já tem planejado, vai chegar na mão de vocês. Para quem não conseguiu ver a live, manda, envia. Nossa intenção é que chegue na mão de todos os atletas do Brasil, para que mais pessoas consigam participar desse projeto. É outra forma que as equipes podem ajudar, com divulgação, né? Porque a gente fica muito preso. A ideia é justamente sair um pouco desse circuito que a gente está acostumado, de Sudeste, até mesmo do Centro-Oeste, agora o Sul que tem um pouco aqui. Mas a ideia é conseguir espalhar tudo o que está sendo feito aqui. A ideia da live também é um pouco essa, né? É aproximar vocês das pessoas que já não são tão próximas assim, que querem saber como para participar. Então outra coisa importante também é ajudar na divulgação dessas datas, dos camps, tudo que for acontecendo daqui para frente, é importante que vocês repassem e que a gente atinja cada vez mais pessoas, né? E isso é muito importante, porque até pouco tempo a gente, de vez em quando, conversando com pessoas, a gente descobre que tem gente que nem sabia que existia a seleção brasileira, sabe? Ou às vezes que não sabe que existe um circuito nacional, que é muito forte, inclusive. Então a gente tem esse problema de não conseguir atingir todas as pessoas que a gente quer. Isso realmente é uma coisa muito difícil. E a gente depende muito também dos times, dos atletas, das pessoas que assistem para divulgar para outros times, que seja no interior, que seja tal, o que for. A gente quer que essa informação chegue nas pessoas, para que essas pessoas cheguem até a gente. Às vezes a gente está perdendo um monte de oportunidade aí, de atletas fenomenais, e a gente não consegue enxergar nelas, porque elas também não conseguem enxergar a gente. Ou até mesmo da própria troca de experiência, como vocês estão falando. Sim, atletas entre técnicos, né? Que vão ter outras oportunidades justamente para ter essa troca, né? Que é isso que... É uma das coisas que vai ajudar nessa evolução que vocês estão propondo, que vocês estão buscando. Acho que é mais ou menos por aí. O Bruno ficou felizão que pode ir, que vai poder assistir. E assim poderemos aumentar e divulgar o flag. E a Laís está perguntando qual é o maior desafio da seleção. Escolher as coisas. É, literalmente. Chegar na Coreia. Desde já. Já se programem desde já. Se você sabe que seu potencial é alto, já se programem desde já. Já se programem. Financeiramente. Financeiramente. Além. Física e séclica. Você não vai comprar a sua vaga, não é? É, 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 é complicado. Mas acho que o maior desafio para a comissão técnica é conseguir fazer um bom planejamento, né? Que estamos tentando, indo em busca disso, de fazer um planejamento. O planejamento dá certo. E o maior de todos é conseguir escolher as melhores atletas. Eu queria que vocês falassem agora pessoalmente, assim, cada uma falasse um pouco. Tem, óbvio, que esse desafio é uma questão conjunta que vocês pensam, que vocês pensam. Mas, assim, para vocês, cada uma, assim, falar um pouquinho do maior desafio que vocês tem daqui para frente, em relação ao trabalho de vocês de maneira mais específica. Pode começar. É, bom, o trabalho da defesa, ele é muito baseado na sintonia das atletas. Então, não só tanto a parte, a parte tática, a parte de playbook, ela é importante, é muito, muito importante. Mas, encontrar um grupo que tenha sintonia e consiga trabalhar junto em equipe, eu acho que vai ser o maior desafio da defesa. Então, eu vou precisar de atletas tanto boas fisicamente, taticamente, mas que saibam trabalhar muito em equipe, muito mesmo. Então, acho que esse é o maior desafio da defesa que eu quero construir. Tá, vamos falar do ataque que você derrubou aí. Depois você vai falar, você vai dar só um... Vamos falar. É, você vai falar também, tá? Então. Então, sobre o ataque, eu acho que um grande desafio e o que estamos buscando para compor o ataque da seleção, que a gente fala o tempo todo, é um ataque inteligente. Trabalhar com atletas inteligentes. Não só... Então, o que a gente pede para as pessoas, até quando elas estiverem se preparando, é que não adianta só você correr rota e pegar bola. Isso muita gente faz. Se você fizer isso muito bem, ótimo. Perfeito. Mas, quase perfeito. Perfeito vai ser quando a gente conseguir, você conseguir aliar isso a um jogo inteligente, a um jogo mais tático. Então, vai ser selecionar, avaliar esse tipo de atleta é difícil, selecionar isso é difícil e depois a gente tem que botar todo, fazer todo um trabalho com essas atletas para a gente tentar jogar mais inteligente. Então, isso vai ser bem interessante de se fazer. Sim. Concordo com a minha parceira, né? Eu só acrescentaria, ainda além da inteligência, que é um dos quesitos que a gente tem batido bastante na tecla, é a versatilidade. Então, o flag jogado em São Paulo é muito diferente do flag do Sul, que é muito diferente do flag do Centro-Oeste. E linkar todas essas inteligências, todos esses estilos de jogo diferentes, junto com a proposta que a gente quer colocar para encaixar com elas todas, vai ser difícil. É o nosso grande desafio. Mas, se você for versátil, se você assistir jogos de outros estados, se você se interessar com o flag no Brasil inteiro, vai facilitar o nosso trabalho. Com certeza. Eu acho que o meu grande desafio é ser a head coach da seleção brasileira. O ano passado fui técnica de defesa, sou head coach de uma equipe em São Paulo, mas é um desafio muito maior ser a head coach, ser a primeira head coach mulher, ter uma equipe de mulher. Então, essa parte já começa sendo um desafio, né? Em que eu vejo. E eu, como professora de educação física, gosto muito de trabalhar como atletas. Adoro trabalhar como atletas, dar treino, passar treino, conversar, toda essa parte. Então, o meu maior desafio também será gerir essas meninas aqui e juntos, para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Então, é, são boazinhas, mas são... Não, brincadeira. De não, de comandá-las, nada disso. De conseguir tirar o melhor de cada uma delas, para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo. Então, acho que esse, como head coach, vai ser um dos meus principais desafios. É, estão perguntando aqui se essas informações são todas referentes ao feminino 5 contra 5. 5 contra 5. Sim! Esse é o projeto da seleção feminina. A seleção masculina ainda está passando por estruturação. Tá? Por enquanto, a gente só tem definido. O Dan Miller, como head coach, ele ainda está articulando ali o resto da comissão técnica, que vai ter um planejamento separado. Acho que é muito natural o fato da seleção feminina, que já está aí há quantos anos? 2012? 2012. Há seis anos trabalhando. É natural que a seleção feminina tenha um projeto melhor encaminhado, vamos dizer assim. Não só pelo trabalho delas, nosso, de todo mundo que já jogou e trabalhou nisso. Os homens estão atrás, sim. Estão muito atrás. E isso, sim, é um puxão de orelha. E vão ter que correr atrás, vão ter que se mexer e vão ter que fazer as coisas acontecerem como a gente vem fazendo há seis anos. É, foi exatamente o que você pensar, como foi no primeiro Mundial, né? Que vocês contam que também foi tudo em cima da hora e foi quem estava ali. E a coisa aconteceu desse jeito. No próximo já teve um trabalho um pouquinho maior. No Mundial, depois disso, foi um pouquinho maior. Agora o trabalho está começando com certa antecedência. É tudo... É uma evolução. É uma evolução. São seis anos de trabalho que estão sendo feitos, né? O grande desafio da seleção masculina vai ser justamente dar esse start, né? Conseguir começar esse projeto, colocar, tirar a seleção do papel do mundo das ideias, né? Da ideia dessas pessoas, dos meninos que estão aí jogando e estão interessados. Mas o grande desafio deles acho que vai ser justamente conseguir colocar pra frente, né? Conseguir tirar do papel e botar a seleção em prática. Dá a cara, dá a cara pra bater. É isso. É isso. Ter vontade, ter disponibilidade pra gastar dinheiro que vocês vão gastar, meninos, meninas, ainda por um bom tempo. Acho que é essa parte aí. E cara, o Mundial é sensacional. O masculino é sensacional, o feminino é sensacional. Vocês vão pro Mundial em 2020, tenho certeza. Vai começar indo pra Coreia, parceiro. Já vai começar como? Muito quem pode na mente. O José tá perguntando qual a expectativa de patrocínios pra diminuir o custo das meninas. Ele perguntou se a seleção vem tendo um retorno financeiro melhor depois do último Mundial. Retorno financeiro? Não! Zero. Ainda não. Zero. Tudo aqui, todo mundo que paga do bolso. Por enquanto é assim. Mas eu tô aqui pra isso, a Luísa vai me ajudar muito dessa vez. E a gente vai fazer um projetinho, a gente vai sair distribuindo material sobre a seleção por aí. E isso também é outra coisa que as equipes podem ajudar. Porque tem muita equipe que tem muito contato nas TVs locais e coisas do tipo. E aí que entra esse apoio também, ajudarem a divulgar os eventos da seleção, os eventos que acontecem na sua cidade. E é isso que vai dar retorno pra seleção. A seleção tem que ser conhecida, a seleção tem que aparecer na TV, tem que estar aparecendo uma nota no UOL. E é assim que vai ficar visível, que as pessoas vão saber que a gente existe. Ou até seus próprios patrocinadores pessoais, que tem muitas equipes que tem. E acredito que agora com a CBFA se organizando um pouco melhor, talvez tenha alguma coisa com relação à confederação em si, talvez, não sei. Nunca teve, mas pode ter. E com as fofocas, os monurros, os... Esqueci a palavra. Do flag ser uma possível modalidade olímpica, talvez isso também cresça os olhos de muitos patrocinadores. Então a gente tá um pouquinho esperançoso, mas sem contar com isso, nesse projeto ainda. Ainda é tudo expectativa, né? Mas, como a gente falou, eu quero ajudar muito o trabalho que já tá sendo feito pelo Flag Brasil nesse sentido de divulgação. A nossa ideia é conseguir produzir material, porque é uma coisa que a gente já questionou até que a gente não tem dos outros anos em relação à seleção. A gente consegue buscar algumas coisas na internet, mas a gente não tem muito material pra apresentar o que foi, um vídeo, fotos, a gente tem coisas muito espalhadas. Então a ideia, até por esse projeto que tá começando agora, é a gente desde o começo fazer isso. Então quem tiver interesse ou quem tiver... Porque às vezes muita gente faz esse trabalho com as suas próprias equipes. O que a gente conseguir de divulgação de material, pra conseguir divulgar o flag, vai ser importante pra seleção. Minimamente que seja, se você conseguir fazer isso no seu estado, se você já tiver esse contato, você vai falar do seu time. Eventualmente, se a gente precisar falar da seleção, se a gente for fazer um camp na sua cidade, é importante essa divulgação, que a gente consiga, de repente, patrocínio pra alguém que distribua água pra gente naquele camp, isso já vai ser suficiente pra ajudar nesse processo, porque os gastos são enormes e a gente tira muita coisa do nosso bolso. Então o mínimo que vocês acharem, se vocês acharem que o que vocês têm pode ajudar, entre em contato com qualquer uma das meninas pela CT, pelo Facebook, de qualquer forma, entre em contato com qualquer uma das pessoas, que vai ser importante, vai ajudar de alguma forma, com certeza, né? É, é isso aí. É, mais alguma coisa aí importante? Vamos... A Lúvia perguntou, o flag vai ser modalidade olímpica? Opa! Peguemos! Que ideia! Existe essa possibilidade pra... 20... 20... 20... 20 e 8. É, isso foi falado no... Isso foi falado no último mundial. No último mundial, isso não é feito no último. Não, é... Foi no presidente da... IFAF, que falou sobre... E que as Olimpíadas de Los Angeles serão dos Estados Unidos e eles pretendem incluir o flag football 5 contra 5 nas Olimpíadas. Você que tá aí de ouro e tem dinheiro no seu bolso, pense nisso. É... E uma coisa importante, né? Todo esse projeto, todo esse trabalho, tanto da divulgação delas como o nosso projeto, é um projeto a longo prazo. Então, buscamos resultados, sim, muito. Nós somos competitivas, sim, muito. Queremos chegar no top 3, no próximo mundial, sim, queremos. Mas é um trabalho a longo prazo, então vamos colhendo, colhendo, plantando, 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 pra ir colher no final. Quem sabe ser campeão de um mundial, ou de uma Copa América, ou do que seja. Pra gente conseguir fazer um trabalho bacana pro flag no nosso país, a gente tem que pensar a longo prazo. Nada de imediatismo, nada de que amanhã nós seremos a melhor seleção do mundo. A longo prazo é agregando valor, né? Porque a gente tem essa questão que a gente fala do Brasil de ser muito grande, de ter as dificuldades, mas... Até, eu acho que quando você falou que o flag, a gente joga diferentes modalidades de flag, a gente não agrega essas pessoas. É difícil, por uma questão logística, mas um dos objetivos desse projeto também é isso, né? É conseguir aproximar essas pessoas. Existe ainda no Brasil muito preconceito de quem joga o flag 8 contra 8, que é muito forte aqui em São Paulo. que tem tipo 50 times masculinos de 8 contra 8, não sei exatamente o porquê, a gente acha que é a velha reclamação de que, ai, não tem contato. Mas eu acho ainda que é muito... é preconceito mesmo. A gente mesmo, quando foi apresentada, todo mundo aqui, acho que chegou, não, eu, jogou 8 contra 8, a gente jogou 8 contra 8, e quando a gente pega pela primeira vez o livro e vai ver as regras, a gente fala, nossa, olha aqui... De 5 contra 5, eu já... É, de 5 contra 5, você fala, nossa, mas é só um fortidão que eu tenho que conseguir, o QB não pode correr, eu não posso bloquear. É estranho, mas o flag 5 contra 5 é uma modalidade por si só. O flag 8 contra 8 é tipo um diminutivo do futebol americano. Uma adaptação ali, né? Uma adaptação. São coisas diferentes e nada impede que você, que joga o 8 contra 8, venha jogar o 5 contra 5. Pelo contrário, você já vai ter uma base ali que já vai te ajudar muito nesse processo. Então, acho que esses caras têm que meio que, em vez de ficar cobrando a gente que a gente não cobre o 8 contra 8, ir para o 5 contra 5. Não é que a gente quer que o 8 contra 8 morra, não. Então, a questão é que o 5 contra 5 é a modalidade que vai crescer, que vai para o... A Andréia está perguntando quais são os pré-requisitos para sediar um camp e ajudar a seleção. para ajudar... A gente não fala de mudança, não. Pode ajudar independente, assim. E para sediar um camp, tem uma pessoa específica para isso, né? A CBFA, que vai entrar em contato com as federações. Mas quem tiver de alguma coisa pode mandar, a gente vai conversando, eu passo o contato de vocês direto para essa pessoa, tá? E a gente vai conversando e não tem problema, precisa de um campo, enfim. A gente manda as coisinhas bonitinhas, o que a gente precisa para conseguir sediar um camp. É, no caso, tipo, a Andréia é de Minas. Pode existir um camp em Minas? Se ela conseguir a estrutura e fazer um... Podemos tentar encaixar no calendário. O calendário está bem apertado, mas podemos tentar encaixar. A gente pode conversar melhor sobre isso. A Vanessa está perguntando, Vanessa de Paiva, qual foi o maior aprendizado do último Mundial? Acho que, para mim, o maior aprendizado foi o Brasil é capaz. Sabe? Eu vou meia resposta. A gente trabalha juntos. Sério, porque, assim, às vezes a gente chega num campeonato Mundial pensando, Putz, meu, como é que eu vou bater um Estados Unidos? Como é que eu vou bater um México? E aí, de repente, você entra no jogo, começou 0x0, você vê que, realmente, é possível. Que você consegue segurar aquele drive. Que você consegue encaixar jogadas naquela defesa. E que você precisa só melhorar um pouquinho. Ter um pouco mais de inteligência, um pouco mais de cabeça fria, talvez. Em algumas situações. Porque não é, não são super atletas que a gente não consegue alcançar. Realmente não são. A gente só precisa conseguir se organizar melhor e começar esse planejamento mais cedo, como a gente já está fazendo. A gente praticamente não parou. A gente tirou umas miniférias aí do último Mundial. E já começou rápido para não perder tempo desse que está fresco na nossa cabeça. Então, já pegar o que está rolando e só seguir para frente. Diga, pausa. Falou o Renato. É isso, então, né? É isso. Acho que é. A gente tirou todas as dúvidas. Falamos de expectativa, falamos do principal, né? Ah, tem uma outra questão também em relação a CT. Vocês têm um planejamento de ter psicólogo e fisioterapeuta, né? Que é só para a gente, não sei lá, vocês falassem um pouquinho de... Se essas pessoas já foram definidas e a expectativa de vocês de ter essas pessoas dentro da comissão, né? Nós queremos muito, sim, que se concretize, fisioterapeutas e psicólogos. A gente acredita que quanto mais abrangente, quanto mais multidisciplinar a equipe, melhor. Então, nós já temos alguns nomes, a gente só está fechando alguns detalhes de como vamos viabilizar isso, né? Porque isso tem tudo, tem um custo, tudo tem uma certa logística. Nós queremos, sim, ter uma ou duas fisioterapeutas na equipe e uma ou duas psicólogas do esporte acompanhando desde os primeiros camps. As duas fisioterapeutas já estão confirmadas, na real. E a Naime Bianca, que é do Palmeiras Locomotives, e a Cláudia... Sobrenome, e a Cláudia, que também é um atleta do Palmeiras Locomotives. Duas ótimas fisioterapeutas. Confirmadas em nossa equipe. Caraí, caraí. Claudinha, desculpa, eu esqueci sobre ela. É a Cláudia. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Acho que isso tudo tranquilo. Mais alguma pergunta? 3, 2, 1... Tling! A gente tem, ó, para fechar uma hora, acho que em seis minutos. Nós passamos o tempo já. A ideia era 40 minutos. Mas o papo está bom. O José mandou mais uma. A última pergunta. O objetivo de toda essa organização é buscar o pódio já em 2020? Fica bom. Quem sabe? Fica bom. Por que não? Minha irmã já tem para ir para a Coreia. Para ir para a Coreia. Para ir para a Coreia, meu Deus. A gente não vai me brincar, não. Somos bem ambiciosas. Então, pensamos em um planejamento bacana, além de atingir todas as atletas, ter um planejamento de uma preparação física melhor, de tudo englobado, para a gente conseguir chegar lá dos cinco para cima. Ou dos três para cima, quem sabe. Acorda, Luísa. Estava na Coreia. Estava na Coreia. Estava na Coreia, Jair. Não, vamos encerrar. Acho que já falou, já foi bem importante. Acho que é a expectativa de vocês e nossa, com essa divulgação, que era apresentar o projeto. A gente vai disponibilizar para vocês um documento, né? Explicando melhor cada etapa, cada parte do processo. Quem tiver dúvida, quem tiver interesse em ajudar e contribuir, achar que pode contribuir de alguma forma, pode entrar em contato com qualquer uma das meninas. Pode entrar em contato com a gente, com o Fred Kútbol, com qualquer pessoa. Que você tiver o mínimo de contato. Qualquer ajuda que você achar que pode dar a seleção vai ser bem-vinda, de qualquer forma. Como eu falei, às vezes, uma coisa mínima. Quando tiver um camp, se você tiver alguém que pode disponibilizar água, isso já é um custo que diminui. Uma coisa que você tira dali e consegue botar em outro lugar. Então, é importante a participação de todo mundo. Como as meninas falaram, o objetivo é evoluir o esporte no país. E para que essa evolução aconteça, a gente quer que cada vez mais, todo o país participe desse processo. Então, qualquer pessoa que tiver um time, sempre que tiver algum evento, ajuda na divulgação. Qualquer coisa, o mínimo que você fizer, você pode ter certeza que vai contribuir para o final desse projeto. E se tudo der certo, lá na Coreia, no pódio, você vai ter sido importante para esse processo. É a expectativa de todo mundo aqui. Delas como coach ou como atleta, gostaria de começar, desde já. Se inscreve no camp, vai, pense aí. Preciso se esforçar mais, tá mocinha. Tá vendo? Eu preciso me esforçar. Então, vamos começar. A última pergunta. Qual o nome que está na cabeça de vocês para auxiliar defensivo? Eu juro que eu tentei, galera. Bom, é isso. Amanhã tem mais um dia cheio, né? Porque tem o segundo dia de congresso de técnicos. Então, vai ser mais um dia cansativo. Mas vai valer a pena no final. Foi bom estar com vocês. Boa noite. Beijo. Beijo, beijo. Até mais. Eu vou ter que levantar, hein? Passar esse momento constrangedor mais uma vez na minha vida. A Lúbia falou que tem umas lives da seleção. Faremos. Vamos gostar. Nossa... Ótimo. Projeto Flag Futebol Brasil aí pretende acompanhar a seleção de perto e fazer mais coisas assim. Então, quanto mais gente assistir, melhor para todos. Tá bom? É isso. E eu vou para o meu momento constrangedor. Falou, nacional, todo mundo. Falou, galera. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.